é um negócio de comprar coisa não vai entrar cadê você vagabundo cadê cadê aí o corno cadê os corno cês tá dos unidenses sim então beleza e você tem uma equipe cala a boca puta sou 5 pega no meu pé nasci pela esquerda direita já nascido já tô nascido aqui é muito tempo faz meia hora eu vou pegar pra caralho nasce aqui de duas pessoas é uma vez que eu tava vivo vai meia hora parece que é certo não tinha que ser isso aí a gente vai pegar os caras a gente vai o que de medic não é do que normal foi o único que eu eu vou jogar de coisa que o binocul veio muito bem reto pode vir reto não tem nada aqui não no começo aqui os cara tá me matando aqui no começo aqui os cara já tava aqui mano vai se foder eu tô vendo atrás da casa eu vi também eu tô olhando para o outro lado e olha não saiu de lá na frente lá na frente aonde ele tá de 12 morri filha da puta não só quem atirar o cara já tá sem hora é um prefáio não é um cara tá longe pra caralho nunca vai acertar esse pedaço e aí eu percebi se escondeu uma posição mais atrás na casa te perro né o que é o macarrão o parafuso deixa eu ver é o parafuso não é deixa eu ver, dá um não, o charuto não é charuto não é pêner pêner, pêner é pêner, não é nem pêner é pêner trocava um caneta eu tinha 1.900 pin já morreu? não mas os dois parece que estava aqui morreu claro ele escondeu até essas casas, porra, mas tem casa pra caralho eu não estou achando vamos vamos se eu não sei, estou travando com você eu pensei melhor eu pensei a dele, só vou nessa esse decim zucraniano lagado, eu fazendo um 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 vídeo, carai de novo esse cara, viado dei dois chifres na cabeça dele, não morreu ele está se rilando, ele está se rilando corre pô, mentira mano, eu acertei a sua cabeça esse arrombado pega uma doze não, vai tomar pro seu rabo um direito o cara é de doze você, acabou de ir da cara a cara com ele não matou o bicho que está me reclamando de mim você nasceu, morreu duas vezes pro cara eu morri uma só foda-se, você está na guerra você esperou o que? tem 40 pessoas acho que dá pra jogar mano, joga uma granada lá joga uma granada lá joga uma granada lá joga uma granada lá e foda-se vamos lá saber que o cara está aqui o cara ainda escuta os meus passos é mais difícil é possível nem chega lá, joga uma granada pega todos os tirados na sua frente e joga granada em tudo vamos ver se esse arrombado sobrevive e aí e aí e aí eu renasce aí, vou esperar você arruxa comigo desgraça eu fiz exatamente isso aconteceu, a gente morreu junto, legal olha que legal essa menina não, mentira, você estava atrás porque eu sabia que tinha um maluco lá em algum lugar ele estava eu só não sabia onde joga nada logo naquele arrombado vai vai tomar no cu a 12 africana é uma metralhadora porra é um rifle acerta de 15 metros essa merda já aviso a meia hora estamos perdendo mais atrás eu sei joga a granada joga a granada joga a granada em baixo também errei errei e agora ele vai jogar agora é uma a granada em baixo é meio difícil de jogar aqui porque é muito a granada em baixo a granada em baixo você pode jogar aqui fica você pode jogar aqui porque você está é difícil jogar o arco que é só quase ser eu tenho um tiro do braço daquele arrombado comigo esqueci o cara comigo tem cara comigo tem cara aqui pra minha frente tem um cara aqui ó não é o merda olha o mapa tem um cara aqui cara eu achei ele merda um dos maiores conquistadores uma brilhante era aqui alexandre o grande um dos maiores da história e não era não eu gostava de mulher oi 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 a buga dois um acabou zero quase nossa 4 vei 4 um sem rai Falei todo mundo, ouviu só? Muito fácil. Eu fiquei... Aí, porra, fiquei no pódio, 20º. Tem 5º, chupou. Cadê você? 20º. 4 pontos, maluco. Olha o... Cadadinho é mais pro. Cavalinho, 10 kills, que bosta. Mas matou todas as equipes. Olha isso. Mano, que rank merdas. Teve ninguém que destacou, foi todo mundo que matou um pouco. Tá bom. Obrigado.